Então, passo a chamar o item de número 32, que havia ficado para o período vespertino. Então, o item 32 é o processo 48.553.32.2012.18, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em face da Resolução Normativa 521 de 2012, que dispõe sobre o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência, da definição dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, sujeitos à cessão compulsória e redução de montantes, e da revisão extraordinária das tarifas de distribuição nos termos da medida provisória 579 de 2012. O diretor relatou, doutor André Peptoni, e informa que há pedido de sustentação oral. Em 11 de janeiro de 2013, foi promulgada a Lei 12.783, convertendo a medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a multidade tarifária e das outras providências. Entre os dispositivos presentes na Lei 12.783, de 2012, encontram-se condições para a prorrogação das concessões às concessionárias de geração e de transmissão. No caso específico da geração, foi prevista, dentre outros requisitos, a disponibilização das usinas hidrelétricas prorrogadas para alocação em cotas de garantia física de energia e de potência às distribuidoras do Sistema Interligado Nacional. Em 14 de setembro de 2012, foi ditado o Decreto nº 7.805, regulamentando as condições para a prorrogação e antecipação dos efeitos dessa prorrogação às tarifas dos consumidores finais. Nesse decreto, foram estabelecidas as competências à ANEL para definir, até 20 de janeiro de 2013, a alocação inicial de cotas de garantia física de energia e de potência, observando o mercado de cada distribuidora e o equilíbrio na redução das tarifas. Em 30 de outubro de 2012, a diretoria da ANEL aprovou a instalação de audiência pública, foi audiência pública 90-2012, com o objetivo de obter subsídios para o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física de energia e de potência, definição dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, sujeitos à transferência compulsória e redução dos montantes e procedimento de revisão extraordinária das tarifas de fornecimento, nos termos da medida provisória nº 579 e do Decreto nº 7.805. O período de contribuição dessa audiência encerrou-se em 15 de novembro de 2012. Assim, senhores diretores, em 4 de dezembro de 2012, as geradoras e as transmissoras, assinaram os termos aditivos aos respectivos contratos de concessão, cujo objeto foi a prorrogação daquela concessão por mais 30 anos. Em 14 de dezembro de 2012, a ANEL aprovou a resolução normativa 521, que trata dos procedimentos para o cálculo de cotas de usinas com a concessão prorrogada e da revisão extraordinária. E em 24 de janeiro de 2013, a ANEL homologou as sessões e as reduções dos CCARs, além das cotas de garantia física, em conformidade com a resolução normativa 521. Então, em 14 de janeiro de 2013, a resolução 521 é aquela que trata da norma e, uma vez aprovada a norma, na sequência ela foi praticada. Sendo que em 9 de abril de 2013, a CE interpôs pedido de reconsideração em face da resolução normativa 521 de 2013. Em síntese, a CEGT informou possuir 424,6 MW médios de garantia física, lastreados por centrais geradoras constantes do contrato de concessão de geração nº 252000 ANEL. As principais usinas do parque gerador da CEGT tinham o vencimento de sua concessão em 2015, à exceção da UHE Itaúba, com concessão Vicenda em 2021. As concessões prorrogadas totalizaram 233,87 MW médios, os quais passaram a lastrear os contratos de cotas a partir de 1º de janeiro de 2013. Entre 2011 e 2012, a CEGT comercializou energia no Ambiente de Contratação Livre, o ACL, do montante de 236,9 MW médios de 2013 até 2015, concatenado com o vencimento da outorga das usinas. O lastro para essa contratação era a garantia física de usinas que lastreavam contratos cunho termo final ocorreria em 31 de dezembro de 2012, concernentes aos CCARs 2005 e 2012. Então o que a CEGT fez foi tão somente comercializar essa energia do término do CCAR em que essa energia estava comprometida até o término da concessão da usina que se daria logo em seguida. A CEGT assinalou que detinha 451 MW médios para comercialização em 2013. Desse montante, 434 MW médios já estavam contratados, antes do anúncio da medida provisória com o 579 de 2012, sendo 171,6 MW médios no Ambiente de Contratação Regulada, ou ACR, e 262,5 MW médios no Ambiente de Contratação Livre. A concessionária argumentou que o cenário por ela previsto contemplava o requisito de carga total de 496 MW médios, ou seja, assim compostos, 233,87 MW médios em cotas e 262,5 MW no ACL, contra recursos disponíveis no montante de 451 MW médios, o que resultaria em um déficit de 45 MW médios, ou seja, 45 MW médios de venda descoberta, os quais teriam de ser contratados no mercado. Assim, a CEGT teria concluído pela viabilidade econômica da prorrogação, considerando que a média anual do PLD dos últimos seis anos era de R$ 72,14. A CEGT asseverou que a regra estabelecida na Resolução Normativa nº 521, de 2012, introduziu situação nova, na medida em que a concessionária teria que honrar os CCARs de energia existente para o ano de 2013, além de honrar também os montantes relativos às cotas e também as vendas no Ambiente de Contratação Livre, o ACL, ou seja, os 233 que são comprometidos com cotas e os 262 comprometidos no ACL. Essa obrigação teria resultado no agravamento da posição vendida descoberta de 45 MW médios para 216,60 MW médios, uma vez que, nos termos da Resolução Normativa nº 521, de 2012, não mais haver a descontratação de 171,6 MW médios comercializados no ACR, o que era a expectativa da empresa. A CEGT sustentou ainda que a decisão inesperada de alguns agentes de geração de energia elétrica de não aderirem à proposta de renovação das concessões, conforme definição do governo, aliado a inesperado regime hidrológico desfavorável, dificultaram a aquisição de energia a preços razoáveis no mercado de curto prazo, o que representaria o dispêndio de aproximados R$ 467 milhões de reais ano, que, somados à aplicação da penalidade por insuficiência de lastro, poderia chegar a valores da ordem de R$ 1 bilhão. Essa situação teria sido agravada pela edição da Resolução CNPE-3, de 6 de março de 2013, que promoveu a elevação do PLD e ocasionou também custos adicionais às empresas geradoras. A CEGT informou já ter externado esse entendimento à ANEL, quando da manifestação ao ofício 253 de 2012 da SRE, cujo assunto era opção de redução de contratos nos termos do artigo 12 da medida provisória 579 de 2012, mediante o documento de número 140, sobre o qual alegou a empresa não ter recebido resposta. E assim dispõe o documento, que por tudo isso, assim afirma a CE, por tudo isso, vimos por este meio manifestar que a CEGT tem interesse na redução integral de CCARs de energia vigente em 2013 em diante, totalizando 174 MW médios, de forma a liberar espaço para as cotas dentro de seu laço de venda no ACR, minimizando a necessidade de compra de energia para lastrear vendas realizadas legalmente pelas regras vigentes no momento de sua realização. Por fim, a concessionária conclui seu pedido de reconsideração à resolução normativa da ANEL, requerendo a redução integral dos CCARs vigentes no ano de 2013, o quais totalizam a quantia de 171,6 MW médios, subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja reconhecido, a redução do CCAR 2005-2012, proporcionalmente às garantias físicas das usinas de Itaúba, Dona Francisca, Toca e Ivaí, perfazendo um montante de 106,6 MW médios, recontabilização mensal da CCE desde janeiro de 2013, suspensão da liquidação financeira da CCE e da cobrança dos valores para os anos 2013 e 2014, suspensão do aporte de garantia financeiras na CCE, Ajuste na sazonalização de garantia física das usinas da CCE decorrentes da descontratação dos CCARs e, por fim, que a CEGT seja isentada da aplicação de penalidade por falta de laço de energia e potência para os anos 2013 e 2014. Em 15 de maio de 2013, a CCEGT protocolou petição requerendo a concessão incidental da suspensão de penalidade a ser imposta à empresa, à distribuidora, decorrente da falta de laço de energia e de potência, enquanto pendente à apreciação do mérito do recurso administrativo interposto. O que ora se faz é a apreciação do mérito. Em 10 de junho de 2013, a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, emitiu a nota técnica 216, na qual examinou as razões apresentadas pela CEGT. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Carlos Ronaldo Fernandes, representante da CEGT. Boa tarde aos diretores, de maneira especial o diretor-geral Romeu Rufino, relator André Pipetone e o diretor Edivaldo Santana. A apresentação do relato pelo eminente diretor André Pipetone é tão completo e tão detalhado que praticamente a minha exposição oral objetiva e organizada nessa apresentação, que pretendo apresentar rapidamente quase se tornará repetitiva. Mas, de qualquer forma, acho que cabe ainda destacar e evidenciar algumas questões já apresentadas no relatório. A medida provisória, então, 579, ela estabeleceu um novo marco regulatório e uma redução significativa nas tarifas, no segmento de geração e transmissão e o vencimento das concessões com término previsto até 2017. E aí começa o primeiro detalhe, assim, que no Grupo CE foi muito importante, é porque aproximadamente 55% das usinas e as principais usinas da CE tinham o vencimento das suas concessões em 2015, à exceção da usina de Itaúba, com concessão vincendo em 2021. Praticamente toda a energia disponível para comercialização pela CEGT, 434 megawatts médios, um total de 451, já estava contratada para o ano de 2013, antes do anúncio da medida provisória. E aí, por uma situação que a gente deve destacar numa empresa pública e estatal, como a medida provisória, ela saiu apenas em setembro e uma empresa pública, para efetuar suas vendas, ela decorre de todo um processo de chamadas públicas e, portanto, não se trata de contratos bilaterais em que tu possa fazer, num período curto, a CEGT antecipou a uma possível descontinuidade do fluxo de caixa no mês de janeiro e seguintes do ano de 2013 e comercializou num ambiente de contratação livre, ou seja, no movimento de venda da CEGT no ambiente livre não houve qualquer busca de majoração ou que pudesse afrontar a modicidade tarifária, uma vez que os valores vendidos no mercado livre estão praticamente no mesmo patamar do ambiente de contratação regulada. Desse total, o montante de 171,6 megawatts-médios foram comercializados, então, no ambiente regulado e 262 no ambiente de contratação livre, pelas questões que eu já evidenciei. A comercialização no ambiente de contratação livre também, como pode-se observar, 236 megawatts-médios era praticamente a energia descontratada no final de 2012, então, praticamente, era uma realocação de energia que seria descontratada e como não havia, naquele momento, nenhuma sinalização por conta do governo e o vencimento das concessões era em 2015, para não haver essa descontinuidade, ela foi comercializada. E sempre respeitando o vencimento das concessões em 2015. A antecipação em três anos foi um fato novo inesperado, isso foi, não foi só para a CEP, o setor elétrico como um todo foi uma situação inesperada. Das usinas com vencimento até 2015, totalizavam 233,87 megawatts-médios, que foi transformado em cotas. Bom, aqui eu já vou direto para o quadro resumo, então, 233,87 megawatts-médios para cotas, contrato de ambiente de contratação livre 262, totalizando 496, energia total disponível 451 médios, falta de lastro 45 megawatts, isso está também neste quadro a seguir, que ele só detalha a situação, e depois em 2017, se for antecipado o vencimento de Itaúba também, nós vamos ter uma situação semelhante, mas, enfim, esse processo todo, eu acho que foi um aprendizado para todos os agentes do setor elétrico. Na situação que nós definimos pela renovação das concessões, nós teríamos uma falta de lastro de 45 megawatts-médios em 2013 e 39 em 2014. Vamos em frente. As outras alternativas que teriam para que não faltasse aqueles 45 megawatts-médios em 2013 era não renovar a usina de Jacuí, por exemplo, que é uma usina que tem uma garantia física duas vezes o valor dessa falta de lastro, ou então todas as PCHs que dariam em torno de 42 megawatts-médios, a CE não ficaria com nenhuma falta, mesmo em 2013. Essas duas alternativas foram descartadas pela decisão de somar-se ao esforço do governo federal pela modicidade tarifária. Embora isso tenha sido apresentado, mas houve por parte da concessionária e do governo do Estado um entendimento de que era o momento de somar-se ao esforço do governo federal pela modicidade tarifária. E aí, justamente, cabe um comentário de que a modicidade tarifária, ela não pode ser pensada com uma penalização para uma empresa que é pública e estatal e que, portanto, opera pensando na sociedade e, portanto, custos que a seguir eu vou demonstrar aqui mostram que esse esforço pela modicidade tarifária não pode, de maneira alguma, revertendo uma penalidade para uma empresa pública e estatal. Vou passar adiante. Bom, a resolução 521, de 11 de dezembro, ela é posterior à assinatura do contrato, em 4 de dezembro, e essa resolução normativa 521, embora tivesse uma audiência pública anterior, e a CE tem por prática sempre atuar através da entidade de classe, ou seja, faz as discussões dentro da Associação Brasileira das Empresas de Geração, a Abrage, e isso também para nós é um aprendizado a partir deste evento, para que as contribuições também ocorram diretamente à ANEL. Mas, enfim, esta resolução normativa, ela mudou totalmente a situação dez dias depois daquilo que a gente havia assinado lá no Ministério de Minas e Energia. E a situação ficou, então, não mais de 45 megawatts médios, mas de 216 megawatts médios. Também está aí num quadro, resumo, que eu acho que já foi bem apresentado. Além da decisão, através da 521, que multiplicou por aproximadamente cinco vezes a necessidade de laço, o que por si só já resultaria num total desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, é de uma magnitude o que isso representa para a CEGT, e que praticamente inviabiliza o equilíbrio econômico-financeiro da empresa no curto e no longo prazo, mas, somado a isso, o preço de liquidação das diferenças dispararam em função do regime hidrológico desfavorável. Isso é um fato adicional, mas que não pode ser desconsiderado. Nós convivemos com um PLD médio de janeiro de R$ 413,00, depois de fevereiro, R$ 214,00, e março, R$ 339,00, e a média para quatro meses que nós, na MLT, de R$ 257,22. O que a CEGT fez para se proteger nos primeiros cinco meses, em função das discussões que fazia com o Ministério de Minas e Energia, com o ANEL e com, enfim, com os órgãos envolvidos nisso? Ela sazonalizou para minimizar os seus problemas nos primeiros cinco meses, e isso resultou numa exposição de 385 MW a partir deste mês de junho, e aí, depois disso, também houve a questão da resolução CNPE, que eu não quero entrar aqui no detalhe, porque eu acho que isso não é o caso, mas o que é importante a gente dizer é que, para uma empresa pública e estatal, o fato da gente dizer que, no balanço entre garantia física no mercado como um todo, e necessidade de compra de uma determinada empresa, em se tratando de empresa estatal, não se trata de meramente contrato bilateral, que tu faz um contato e compra energia, tem que fazer uma chamada pública, e tu depende que alguém queira vender por aquele preço que está sendo ofertado. Então, a empresa tem dificuldade de honrar esse lastro. E, para finalizar, nos últimos 30 segundos, que ainda me restam, eu quero dizer o seguinte, que depois que nós fizemos esse pedido, nós evoluímos de que, de fato, a proporcionalização em cima daqueles contratos que estavam lastreados pela energia das usinas renovadas, seria a decisão mais justa, o que representaria 55% dos CERs de redução, porque eles estão no anexo 1 como lastro daqueles contratos, e, portanto, colocá-los como cota e como lastro daqueles contratos, embora não esteja especificado ali, mas uma mera questão matemática demonstra que, na verdade, a energia está alocada duas vezes, uma vez no anexo 1 e uma vez nas cotas, o que coloca a situação da CER como uma possibilidade de até 1 bilhão, em função de um PLD, que hoje nós não temos qualquer controle sobre ele, o que representaria, na verdade, mais de 30 anos da concessão dessas usinas que foram renovadas. Muito obrigado, desculpe ter ultrapassado o tempo. Procuradoria. Esse caso não teve um exame específico da Procuradoria, mas, de qualquer forma, aqui há uma discussão, ao que parece, quanto às próprias disposições da lei. Não parece haver aqui muito espaço para acolhimento do pleito, dado que essa era uma condição da própria lei para a prorrogação das concessões. Os termos do artigo 50, combinado com o artigo 48, ambos da resolução 273, de 10 de julho de 2007, que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da ANEL, o prazo para a interposição de pedido de reconsideração seria de 10 dias, contados a partir da certificação oficial. Verifica-se que a resolução normativa 521, de 2012, hora recorrida, foi publicada em 14 de dezembro de 2012, uma sexta-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou em 17 de dezembro de 2012, uma segunda-feira, e terminou em 26 de dezembro de 2012, quarta-feira. Ocorre que a recorrente protocolizou o seu pedido de reconsideração apenas em 9 de abril de 2013, uma terça-feira, devendo, portanto, concluir pela interperstividade. Assim, não merece conhecimento e pedido de reconsideração, haja vista sua interperstividade nos termos do artigo 63, inciso 1 da Lei 9784, de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. A Procuradoria-Geral da ANEL já se pronunciou em diversas oportunidades, no sentido de que a diretoria não deve conhecer de recurso interposto fora do prazo, em homenagem aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia. Nessa diapasão, é relevante observar o entendimento do STJ, que a Procuradoria cita como jurisprudência. Impende destacar, contudo, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9784, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato legal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. é que, no caso, como decorrido o prazo para recurso, já houve a preclusão quanto à impugnação do conteúdo da Resolução 521, de 2012, devendo-se conhecer o requerimento da CEGT como exercício do direito de petição, apenas para se corrigir, se for o caso, alguma ilegalidade. Então, senhores diretores, eu estou entendendo que a peça é intempestiva, se avaliada como recurso, entretanto, eu estou reconhecendo a petição da CEGT a título do exercício do direito de petição, e que, caso tenha alguma irregularidade, forçoso corrigi-la. Registra-se que decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório da ampla defesa, e nenhum desses vícios se verifica nos autos. Ao contrário, a decisão embasou-se na legislação, regulamentação e regulação setorial vigente. Foi proferida por autoridade competente, conforme as devidas garantias processuais, conforme se passará a demonstrar. No caso concreto, não se pode ouvidar que a posição vendida descoberto da CEGT resultou de decisão empresarial da concessionária, que assumiu todos os riscos da operação realizada. A possibilidade de prorrogação antecipada das concessões de geração e transmissão, preconizadas pela medida provisória 579 de 2012, não se traduzia em obrigação para as concessionárias por ela alcançadas, mas estão somente em faculdade a ser exercida no prazo nela previsto. Tanto é assim que algumas concessionárias de geração não aderiram ao processo de prorrogação antecipada. Por outro lado, Por outro lado, eventual laço a descoberto, decorrente da alocação da garantia física em cotas, poderia ser compensado mediante a compra de energia elétrica no ambiente de contratação livre, no montante correspondente à insuficiência do laço. Assim, quando a CEGT encaminhou, examinou as condições de sua adesão à prorrogação antecipada, ensejada pela medida provisória 579, competia-lhe avaliar sua disponibilidade de laço para honrar os compromissos comerciais assumidos e optar pela decisão de prorrogar ou comprar laço de acordo com o perfil de risco da empresa e demais condições do negócio. Ressalta-se que eventuais dificuldades econômicas ou financeiras decorrentes de riscos assumidos, com a venda à descoberta de energia elétrica pela concessionária, demandam respostas empresariais, se não regulatórias, as quais somente são possíveis na situação prevista na legislação, o que o caso não abarca. Nessa ordem de ideias, não assiste razão a CEGT quando alega que a resolução normativa 521 de 2012 não poderia limitar a possibilidade das geradoras que renovaram a concessão de descontratar o CCAR sob o argumento de que a lei e o decreto não previam essa possibilidade. Conforme assinalado na nota técnica 216 da SRE, tanto a lei 12.783 de 2013 quanto o decreto 7.805 de 2012 não são autoexecutáveis, pois é necessário determinar quais CCAR de energia existente seriam reduzidos e em quais quantidades, de modo a acomodar os contratos de cotas. Ressalta-se ainda que a resolução normativa 521 de 2012 foi objeto de audiência pública, porém a CEGT não apresentou contribuição. Na abertura dessa audiência, em 30 de outubro de 2012, data anterior à renovação das concessões, a ANEL já havia publicizado a proposta de considerar os CCARs com o encerramento no final de 2012 para fins de descontratação. Desse modo, não assiste razão à CEGT quando alega que houve mudança de regra com a edição da resolução 521 de 2012, pois as regras foram colocadas em audiência pública antes da assinatura do termo aditivo que prorrogou as concessões. No caso, não bastasse a CEGT não contribuir para a audiência pública quando a publicação da resolução normativa resultante, contra ela também não se insurgiu no prazo de 10 dias, o que está fazendo agora. As contribuições à metodologia proposta na audiência pública foram analisadas pela nota técnica 429 de dezembro de 2012 e apreciadas pela diretoria da ANEL em 14 de dezembro de 2012. Tem-se, portanto, que o pleito da CEGT almeja o exercício extemporâneo de direito com o fim de mitigar risco por ela própria assumido. Salienta-se, contudo, que qualquer alteração na linha pretendida pela interessada provocaria insegurança jurídica, pois a alteração dos CCARs da CEGT implicaria a redução dos montantes alocados às distribuidoras, provocando, por sua vez, distorções no custo de aquisição de energia elétrica em sentido contrário à equalização da redução tarifária pretendida pela Lei nº 12.783, de 2013. Os geradores que venderam energia no ambiente de contratação livre não tiveram mecanismos de adequação de sua contratação no âmbito do processo de prorrogação das concessões. A Lei nº 12.783, de 2013, não permitia a redução dos contratos realizados no ACL e nem poderia, porque interferiria em ato jurídico perfeito de agentes econômicos que não possuem equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, de agentes que não estão sobre o amparo do equilíbrio econômico-financeiro. Os compromissos firmados no ACL deveriam ser cumpridos até o seu fim, independente da alocação de garantia física em cotas. Cabe lembrar que a renovação da concessão que implicava a antecipação do fim da concessão anterior não era compulsória, e sim resultava da vontade de o concessionário se submeter às novas regras. Portanto, aos geradores com compromissos no ACL e que não queriam expor seu balanço energético, ainda restava a opção de não renovar a concessão e, com isso, não antecipar os efeitos dela em dois anos e oito meses. Com relação aos valores de penalidade citados no pedido de reconsideração, em que pese a elevada monta, observa-se que a penalidade somente será aplicada se a geradora não contratar lastro substituto. Desse modo, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na resolução recorrida, não há qualquer razão para sua revisão, devendo, ao contrário, ser mantido em seus próprios fundamentos. Por fim, quanto ao pedido de medida acautelatória visando a suspensão de eventual aplicação de penalidade por falta de laço de energia e potência para a CEGT no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para os anos 2013 e 2014, enquanto pendente de apreciação do recurso administrativo, verifica-se aqui a perda de seu objeto, pois estamos enfrentando aqui o mérito do recurso. Passo à leitura do dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando o que consta dos autos do processo 48.500.53.32.2012, dígito 18, voto por não conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEGT como pedido de reconsideração, haja vista sua intempestividade. Também voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEGT como exercício do direito de petição para, no mérito, negar e provimento, haja vista a inexistência de ilegalidade passível de reconhecimento de ofício pela administração pública, mantendo na íntegra a resolução normativa 521, de 11 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência, da definição dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, sujeitos à seção compulsória e redução de montantes e da revisão extraordinária das tarifas de distribuição nos termos da medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012. E voto também por não conhecer do pedido de concessão incidental da suspensão de penalidade, assim posta a CEGT, decorrente da falta de laço de energia e potência, haja vista a perda de seu objeto. É o voto. Em discussão, aqui, de fato, tem realmente uma questão relevante, sem dúvida nenhuma, para a CEGT dado a a forma que essa situação empata a condição econômica e financeira da empresa. Mas não há mesmo muito o que fazer na medida em que é louvável, digamos assim, a preocupação que a CEGT no sentido de colaborar com o processo da inovação das concessões no sentido de aderir à antecipação. Mas aqui, na linha do aprendizado que o senhor colocou na ostentação oral, talvez naquela oportunidade fosse o momento mais propício para expor essa situação lá para o poder concedente. Olha, eu tenho interesse em aderir, antecipar, mas tem aqui uma condição contratual que eu preciso mitigar. talvez lá pudesse, de alguma maneira, criar espaço. Agora, como bem relatou o doutor André, apesar de sensibilidade que temos com a gravidade da situação, mas não identificamos aqui pelos limites que nós temos aqui em termos da nossa atuação, como flexibilizar essa situação, porque não há como modificar a forma de alocação de cota, isso foi uma situação que não comporta uma forma alternativa, e também o compromisso anterior do contrato, também não tem como afastar esse compromisso contratual. E aí foi, de fato, uma infeliz coincidência que, além dessas duas questões, da antecipação da renovação, ainda vivemos num período de adverso, do ponto de vista do PLD, do custo de energia no mercado livre, e aí fica difícil a contratação para o seu lastro e ficar exposto, aí é uma situação insustentável. Então, realmente, é uma situação complexa, mas eu concordo com o doutor André que eu não vislumbro aqui como, enfim, como superar essa questão, tendo a cabos que nós somos obrigados aqui a agir. É, de fato, doutor Romero, interagi com a empresa, eu recebi em reunião, a gente tem sensibilidade com a dimensão aqui da questão, mas esse é aquele processo que eu acho que nenhum relator gostaria de relatar. Felizmente, na nossa atuação aqui, nós temos que observar a legislação, o regulamento em vigor, e, de fato, fiz um esforço grande junto à área técnica, a SRE, que está aqui, o Davi e o Bruno, que se envolveram bastante nessa questão, mas, do ponto de vista regulatório, doutor Romero, a gente não encontrou solução. Se houver uma solução para esse caso, a gente precisa achar, mas não é no ambiente da regulação, não é na casa da regulação que a gente vai conseguir resolver essa questão. Até por isso que eu me esforcei para pautar esse processo hoje, para que se desse o sinal claro para o mercado, para a própria empresa, da maneira como o regulador enfrenta essa questão e ainda haver algum tempo para que se busque uma solução, mas não aqui do ponto de vista regulatório. Pelo que eu pude perceber do relato, dos fatos e até da sustentação, me parece que a CE interpretou a resolução normativa 521 ainda na audiência pública de forma equivocada, porque vocês não contavam que tivessem que honrar com os CCARs, com os CCARs seriam zerados e aí seriam dois compromissos, os contratos no ambiente regulado, que estariam agora sob regime de cotas e os contratos no ambiente livre. E aí foram se deparar num momento posterior que o terço da resolução normativa 521 conduzia a um outro resultado, onde deveria ser honrado o CCAR, os contratos de cotas e os contratos no ambiente livre. Então tiveram que conviver com cotas e CCARs. Houve uma redução, correto Davi, dos CCARs e da CE, mas não o suficiente para zerá-los em sua plenitude, que era o que a empresa almejava. E agora, como disse o diretor-geral, o doutor Romeu, a gente não tem margem para mexer nem na alocação de cotas, nem na alocação de CCARs nesse momento, que aí a gente estaria desestabilizando uma relação contratual que ocorre com todas as distribuidoras que atuam no ambiente regulado. Pois não. O presidente da sessão, mas se o senhor poderia usar aqui a tribuna? Pode ficar à vontade. Então, em que pese na nota técnica que fundamentou o voto, constar que a correspondência que nós encaminhamos para a superintendência de regulação econômica, ela não precisaria ser respondida porque estava sendo tratado através de norma e, portanto, a norma respondia, nós temos uma interpretação diferente disso, e nós colocamos até no recurso, é que a ANEL nos mandou um ofício perguntando quanto que nós gostaríamos de reduzir, e nós respondemos para a ANEL quanto que nós gostaríamos de reduzir, e, portanto, isso fortaleceu o nosso entendimento, e aí, os dez dias do recurso, de vencimento do recurso, isso tem que ser considerado, porque, na verdade, quando a ANEL pergunta quanto que nós queremos reduzir de CCAR, e nós respondemos que nós queremos reduzir o 171, e a ANEL não nos responde esse recurso, esse ofício, dizendo que, na verdade, estava sendo tratado na norma, de alguma forma, nos foi criada uma expectativa de que, na verdade, ao ser consultado sobre quanto nós gostaríamos de reduzir, que nós teríamos o nosso pleito atendido. E as discussões que se sucederam após a resolução normativa, em que, pese nós não tenhamos conseguido em nenhum momento a audiência na superintendência de regulação econômica para entender melhor o que estava acontecendo, o entendimento de todo mundo é que tinha fundamento essa questão da proporcionalidade que a SED defendia. Mas eu entendo o voto dos diretores, mas eu só gostaria de deixar isso, porque isso não é uma questão menor. Quando a ANEL pergunta para um agente quanto que ela quer reduzir, qual o montante que é reduzido do CCAR, é porque ela está interpretando que naquilo que nós temos contratado é possível reduzir. E quando ela não responde um ofício nosso e não se manifesta por escrito da mesma forma dizendo que aquele ofício não era procedente e até hoje não respondeu, eu acho que o que está colocado na nota técnica é que não precisa responder porque a norma técnica a norma 521 já respondia, ela cria na verdade um conflito. Então se respondia por que que perguntou? André, até o Ricardo também suscitou aqui uma dúvida com relação a isso. Eu não sei o que lhe parece, como nós vamos ter uma reunião extraordinária, você acha que não vale a pena fazer uma reflexão a mais? Vale sim, esse aceno da procuradoria. Ou eventualmente uma consulta, porque agora eu fiquei na dúvida em relação a essa questão da redução do CCR à disposição legal. Ok, então eu retiro de pauta para que a gente faça essa análise com maior profundidade. Ok, eu acho que é oportuno. Ok, retirado esse processo de pauta, próximo item.